Mas afinal de contas, o que é que o Théo quer com a gente, Diná? Sei, mas ele insistiu, falou que era importante. Finalmente. O que é que houve agora, Théo? Bom, eu tive uma informação e a fonte é quente. O doutor Jordão vai atuar no julgamento do Alexandre. Yeah! Graças a Deus eu risi tanto. Todo réu tem defesa. Todo réu tem defesa. É, mas acontece que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, Diná. Agora, o doutor Jordão, ele vai ajudar na promotoria. Ele quer condenar o Alexandre. Isso não é possível. Não é assim, que é a ética. Ele não é promotor. Isso é permitido, Théo? Bom, além do envolvimento pessoal, da amizade, ele faz parte do corpo jurídico da empresa. Eu quero saber de onde é que vem tanto poder agora. Esse homem é Deus. Não, minha irmã, ele é um demônio. Ele é diabólico, isso sim. Diabólico ou não, ele é um criminalista brilhante. E com uma tremenda experiência. Se ele assistir a acusação, o Alexandre está perdido. Você está exagerando. Não existe só esse advogado no Brasil. Pelo contrário, nós vamos conseguir um advogado mil vezes melhor que esse. Tá bom, Diná. Se tem, se existe, eu não conheço. Peraí, Peraí, Théo. Você está supervalorizando esse Otávio Jordão. Ninguém é insubstituível. Não é isso não, Raul. No caso do Alexandre, é esse o homem. Ele sabe uma barbaridade de direito penal, pomba. Tem que haver um jeito da gente conseguir ajudar o meu irmão. Não há como justificar. Diná, não há justificativo. O advogado pode argumentar com a idade dele. Ele é tão jovem. Estava desesperado. Eu sou um menino. Que menino? O Alexandre tem 24 anos. Ele jamais quis matar alguém. Mas matou. E o homem deixou quatro órfãos. Qualquer júri condenaria. Tudo vai depender da defesa. A gente tem que arranjar um bom advogado. Onde lá? Escuta, você está esquecendo de uma coisa. Além do motivo, a acusação vai contar com uma fera. Esqueceu? Meu querido, presta atenção. O Alexandre só sai dessa com um bom advogado de defesa. E você tem que conseguir fazer esse Otávio Jordão sair do caso. Você está maluca? Como? Bom, eu vou tentar. Eu vou tentar falar com esse Otávio Jordão. Isso, Raul. Isso. A gente tem que se manter unido. Não dá pra contar com todo mundo, né? Oi. Oi, Alberto. Oi, doutora Alberto. Eu vim aqui. Tá bom, hotel. Dá uma olhada. Eu estou na Maroca. Fica à vontade. Meu querido, ela está mais animadinha. Não. Até que depois do trauma, ela está... Está sendo muito forte, né? Eu vou te levar. A Gina está muito descontrolada. O negócio é manter a cabeça fria. A gente vai encontrar uma saída. Tá bom? Visita. Mãe. Fazendo tricô, meu Deus do céu. Oi, Roberto. Que bom você ter vindo, Roberto. Gostei de ver. Senta aqui, senta aqui. É que enquanto as mãos estão ocupadas, a cabeça descansa. O que teve notícias, filha? Tive, mãe. Sossega. O Alexandre está bem. A gente já está vindo advogado. Diz que a namoradinha dele estava lá, é? Está bonita e apaixonada. Bom, vamos ver como é que está essa pressão, vamos? Ah, está boa, Roberto. Está boa. Está boa o quê, mamãe? Está boa, vamos ver. Roberto, me conta o que está acontecendo. Por que essa gente aqui de casa fica querendo me enganar? Sim, mentira. Querendo... Mãe, quer ficar querendo mentira? Não estou ouvindo o que você está falando. Vamos lá. Você também, Alberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais E eu sofro assim Beatriz! Vem cá, filha. Não, filha. Preciso de ajuda. Quer vir aqui, por favor? Agora! Agora! Tô lendo! Agora! 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 Vai! 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 Ai, que droga! Mãe, o que que é? Eu tô jogando! Pô, calma! Mãe, quer fazer o favor de passar uma vassoura e um pano na cozinha pra me esconder? Ah, mas a gente já vai aqui pra varrer, mãe! Ah, não! Que que é? Não tem A, não tem B. Quer fazer o favor de me ajudar? Hoje é seu dia. Eu tô muito cansada. Trabalhei o dia inteiro. Ah, a gente podia arrumar uma empregada, né? Um dia. Podia arranjar uma empregada. Com que dinheiro, hein? A gente vai pagar. Quando o meu pai morava aqui, a gente tinha uma empregada. Acontece que seu pai não está mais aqui, Beatriz. Um dia ele volta. Mãe, tem que ter um motivo. Ninguém vai embora sem motivo. Ei, mãe, responde, por que que meu pai foi embora? Não sei. Sabe, mas não quer dizer, né? Beatriz, seu pai foi embora. Sumiu. Acabou. Faz cinco anos que você me faz essa mesma pergunta e há cinco anos que eu digo não sei. Só que eu não acredito que uma pessoa vai embora assim, mãe. Tem que ter um motivo. Beatriz, quer fazer o favor de arrumar essa cozinha antes que eu me aborreça com você? Eu ainda vou encontrar o meu pai e ficar sabendo de tudo. Troca. E não pensa em querer te. E não pensa em querer te. E não pensa em querer te. E não pensa em 밝혔ar até a próxima. Obrigado.